Olá boa noite para que é de boa noite sejam bem-vindos ao nosso canal meu nome é pai André Silva e quero que se você tá aqui pela primeira vez se inscreva clique no inscrever do lado tem um sininho você clica ali para ser notificado novos conteúdos aproveita dá um like que é super importante o canal tem dúvida deixa na seção de comentários e vem fazer assim uma consulta para você ter referências ter uma abordagem de entendimento que que tá acontecendo com as cartas taroibus e acima de tudo orientações espirituais número tá aí 55 3299 1848102 nosso WhatsApp consulta se faz e busca sim apresentar seu problema ser nosso problema e espiritualidade amiga te envolver te acolher e dar as melhores soluções vem sim porque vai ser esse momento para você resolver tudo bom vamos falar do ritual de hoje pombagina rosa vermelha esse ritual é bem simples e objetivo você quer que a pessoa rasteja atrás de você arrependida vem chorando e implorando pedindo para voltar algo assim que muitas vezes você quer que aconteça então isso aqui vai acontecer você quer o massagear a tua personalidade teu é que a pessoa correu atrás de você é esse aí vai ó vai ligar vai mandar mensagem nas redes sociais vai te procurar vai bater até na porta da tua casa faz me conta nesse ritual você precisa de uma peça íntima sua da cor vermelha uma vela vermelha prato branco um papelzinho com o nome da pessoa e bora fazer para você entender bem como é que é utilizando calcinha aqui você vai colocar um papel com o nome da pessoa aqui não coloque no prato porque obviamente pode acontecer de pegar fogo né então se coloca do lado aqui você vai dizer o seguinte ao pombagina rosa vermelha corrigir e faz essa pessoa rastejar pensar em mim sentir a minha presença sentir meu perfume fala todos os atributos que a pessoa vai sentir tá então você deixa quando a vela chegar mais ou menos na metade você vai pegar o papelzinho aqui vai colocar no seu pé direito então você pode fazer qualquer horário do dia qualquer lua qualquer momento você tem que estar perto né chegou na metade mais ou menos obviamente que nem milimetricamente na metade algumas bem na metade você guarda sua peça íntima usa se você quiser fica à vontade pode até usar tirar você tá usando ficar sem usar pode ser a cueca para os meninos a calcinha para as meninas deixar ali depois pegar o papelzinho e colocar no debaixo do pé direito aí debaixo do pé direito e fica até o final da vela beleza você ficou dentro de casa pode colocar ali mesmo descalço embaixo do seu pé ou no chinelo alguma coisa tem que estar tendo um contato com seu pé direito em cima acabou a vela você pegar esse papelzinho que vai devolver na gaveta de peças íntimas espera porque essa irradiação essa vibração pessoal lá vai ficar sendo bombada de energia atrás e vai vir atrás de você quando as coisas começarem a se se concretizar sendo uma vela branca e agradeço a combateira rosa vermelha simpatia bem antiga bem raiz bem assim prática para resolver tá eu sou o pai andré silva onde você estiver quero que você esteja feliz e tranquilo mas vem fazer uma consulta caso as coisas não estejam saindo muito bem número tá aqui ó 5532 9918 48102 onde você estiver quero que você esteja na melhor forma sendo sua melhor versão amanhã melhor que hoje e seguindo isso tenta superar cada vez mais a você esquece o próximo supere você é verdadeira nobreza tá bom então junto é só começo onde você estiver desejo boas vibrações que as boas nas suas energias estejam ao seu lado axé